O teu erro não te define, o teu erro não te define, isto é, você não é para sempre e sempre aquilo que o erro que você cometeu mostra, você pode reinventar-se, ser de outro modo, o teu erro não te define, mas ele te mostra, o teu erro te une, te leva a responsabilização, mas ele não marca a sua trajetória para sempre e sempre.